Ah, família! Agora toda hora é tossino, né? O cara começa o vídeo tossino já. É, complicado. Vambora, família! Ficar feliz por uns 10 minutinhos no mínimo aí? Eu li nos comentários que tem gente que tá com saudade já desse meu bordão de 2019. Ah, vem aqui! Vou te tirar dessa tristeza profunda por 10 a 12 minutos. Então, é isso. Então vem cá comigo aqui, minha família brasileira. Sem muito papinho hoje, porque sabe o que eu quero, mano? Eu quero mudar a vida de vocês. E vocês sabem que quando eu quero mudar a vida de vocês, eu venho aqui, ó. Eu paro aqui nesse homem aqui, ó, no Darman. Que, mais uma vez, ele não tá aqui apenas contando histórias. Ele tá mudando vidas. Então para de achar que sua vida vai continuar igual, porque não vai. Tá dando toque isso aqui. Minha GoPro. Vambora, Darman. O que você tem de bom aqui, mano, nos mais populares? Deixa eu ver. Menina pobre é humilhada por causa do almoço. Na onde? Na escola. É, na escola. Ô, meu Deus do céu. Mas se bem que a gente já viu um igual, né? Do menino pobre que foi humilhado na escola. Será que a gente vê o da menina agora? Acho que pode ser, porque tem dois meses. É mais novo esse daqui, mano. Pode ser que tenham coisas mais recentes aí sobre a humanidade. Lá vai. Burburinho. Oi. Imagina, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou pegar o meu Yakult de um litro. Que não acabou ainda. Tá vendo, mano? Eu sou independente, mas eu sou uma pessoa também cuidadosa. Eu não vou tomar um litro inteiro. Tá vendo? Por isso que essa coisa de eu ser independente funciona pra mim. Porque eu não vou me matar. Um litro de Yakult é pra ter caganeira, né? Eu tomo dividido. Mas enfim, pode sentar sim, tá? Fica à vontade. Com essa roupa? Com essa roupa? Que roupa? Ué. Tá melhor que eu aqui, mano. Tô de roupão gravando vídeo. A mina tá normal. Puta, a mesma história que eu vi com o Maicon lá. Eles implicam com esse negócio de roupa, né? É. Nos importamos. Não tô falando com você. Para. Eu sinto muito, minha querida, mas não há dinheiro na sua conta. Ô, meu Deus. Preciso pegar de volta, mas pode comer, ser de graça. Aí, pelo menos uma pessoa com cidadania aqui nesse canal, mano. Obrigado, dona Cleide, da cantina. Ai, meu Deus. Sua família é tão pobre que você tem que comer essa comida nojenta aqui da escola. Que comida nojenta. Mano, eu não tô conseguindo aceitar o negócio desse. Que comida nojenta, mano. Ó, a maior cara de que vai ter um pãozinho com presunto, suquinho de laranjinha, delícia. Que grande que tá nojento. Ah, mano. Bom, é... não é tão ruim. Aqui que eu falei. É um pãozinho aí, ó. Talvez não tenha nada, não tenha recheio nenhum, né? Mas é delícia. É um pãozinho de forma. Bom, o nosso almoço é preparado apenas por grandes chefes. Nossa, olha que delícia. Nunca vi uma comida mais gostosa. Se digita com o seu sanduíche grátis. Heather sem teto. Ela é sem teto. Tchauzinho. Mano, isso é muito estranho, né? Porque, tipo, você nunca vai zoar alguém pelo fato dela ser pobre, né? Pelo menos isso nunca passou pela minha cabeça. Mas vai saber, né? Vai saber. Quantos bilhões de habitantes tem no mundo, né? Alguém deve zoar sim, mano. Ok. Tadinha. Agora acho que tá contando dinheiro pra quê. Oh, você derrubou o seu troquinho. De novo essa menina. Por favor, você pode tirar o pé? Eu preciso dela pro ônibus. Eu não acredito que você é tão pobre que você tem que pegar o transporte público. Ô, menina. Mas que nojo. Ai, que deprimente. Não acredito, né? Ai, que deprimente. Você pegar ônibus. Das coisas mais deprimentes que tem no mundo, pegar ônibus, ó. Top 1, assim. Eu não consigo suportar, menina. Tá vendo aquele carro ali? É o carro da minha mãe. Um Tesla. E é só um dos nossos carros. Uau. Parabéns. Pode enfiar no c... Eu fico feliz por você, Beck. Eu até te daria uma carona, mas eu não quero sujar o meu carro com você, né? Mas quem disse que ela quer carona sua? Começa por aí. Você mora em outro lugar. Por que eu pegaria uma carona com alguém que me xinga, mano? Eu nem pedi. Já tô entrando no papel da menina aí, mano. Família, eu vou parar de pausar, porque senão a gente não vai acabar esse vídeo. É que eu fico transtornado, mano. Porque eu começo a imaginar, tipo, como se fosse uma amiga minha da escola, sabe? Eu gosto de defender esse pessoal que não tem, não tem dinheiro. Sei lá, mano. Porque eu nunca tive dinheiro também e nunca fui zoado desse jeito. Beck, vamos, meu bem. Eu tenho que ir. Nós vamos fazer compras na Gucci. Parabéns. Se divertir, tá andando de ônibus. Eu aposto que ela vai se divertir mais do que você andando com a sua mãe no carro aí. As duas que nem tem intimidade, fica conversando coisa que não tem nada a ver no carro. Pô, mano. Triste aí, ó. Ei, presta atenção. Ai, me desculpa. Olha só. Você de novo. Brechó. Espera. Não me diga que você compra roupa no brechó. Bom, é... Eu tinha que comprar roupas novas pra escola. Mas que nojo. Primeiro... Preciso dar satisfação pra ela. Tipo, ah... Ah, não acredito que você compra roupa no brechó. Só fala assim, ó. É, tá bom. Vai. Mas, ó, vocês viram que a mãe da menina deu uma olhada assim, tipo... Minha filha é um monstro assim mesmo, mas em casa ela é tão legal. Quer ver, ó? Olha a reação da mãe aqui, ó. Mas que nojo. Olha lá, ó. Primeiro você come... Ou ela ficou com nojo da menina mesmo, né? Tipo, nossa, brechó. Ai, sai de perto, filha. Primeiro você come o almoço nojento da escola. Depois anda de ônibus. E ainda você compra roupa usada de outras pessoas. Meu Deus, você é tão pobre assim. Bec. Ó lá. Eu não acredito que você disse isso para mim. É isso, mãe. É. Só tô falando a verdade, mãe. Olha a situação. E a menina vai embora, nunca mais vai voltar. Vai ficar na casa, na cama. Filha, você nunca deve ofender as pessoas assim. E quem liga? É só a Heather sem teto. Todo mundo tira sarro dela. Como se sentiria se alguém fizesse isso com você? Não pode julgar as pessoas sem se colocar no lugar delas. Ou a mãe, é isso. Na verdade, somos ricas. E nunca vou ter que me preocupar com isso. Nossa, esse momento que a mãe para e fala... Meu Deus, o que eu fiz para ela chegar nesse ponto, mano? Aonde eu errei? Porque se a menina é desse jeito, no mínimo, a mãe deveria saber, né? Porque é a própria filha dela. E eu pensei que a mãe ensinasse ela a ser dessa forma, né? Porque, tipo, esse tipo de atitude geralmente vem de casa, né? Vem de berço. A criança aprende isso durante a vida. Mas estranho, né? Tô achando que ela é adotada. Que a mãe dela nunca soube que a filha era assim. É aí que você se engana. Você pode ser de uma família com dinheiro, mas não tratamos as pessoas assim. Uhum. A partir de amanhã, nada de almoço preparado. Boa. Você pode comer na escola. Boa. E nada de eu ir te buscar de carro. Você pode ir de ônibus. Boa. E nada de comprar no shopping. Você pode comprar no brechó. Boa. Não, 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 mãe. Você não pode fazer isso. Você não tem escolha, mocinha. Nossa, você vai deixar ela no meio da rua assim, ó. A criança de 14 anos. E não acredita no que aconteceu. Obrigado, Darman, pela dublagem. Eu não tinha pensado nisso. Olha, ela... No dia seguinte. Ahn. Ela não almoça a refeição preparada por um chefe de cozinha. Quando ela tenta se sentar na mesa com suas amigas, elas debocham da beca e não deixam que ela se sente junto delas. Você tá com pão puma aí dentro, né? Não, então nem vem. Aqui, a gente é do clubinho de comidas feitas pelo Jacã, tá? Não vem com comidinha de escola. Sai com essa comida de escola daqui. Bec fica muito triste. Ela nunca foi amiga de ninguém. Elas só são amigas... Depois da escola, a mãe de Bec não vai buscá-la de Tesla. Porque elas têm dinheiro só. Ao invés disso, ela precisa esperar pelo ônibus. E ela sabe pegar ônibus. As suas amigas passam pela rua e implicam com ela. Bec se sente tão humilhada. Mano, nunca teve amizade, velho. Era só tipo um coleguismo de meninas que têm dinheiro. Se você não tem dinheiro, automaticamente você já não é mais ninguém pra mim. E por fim, Bec não pode mais comprar em lojas caras. Agora ela faz as suas compras no brechó. Tá vendo, besta? Vai zoando. As amigas dela a encontram na saída da loja e riem dela. Uhum. Ela sente tanta vergonha e sai correndo dali chorando. Depois de algum tempo, Bec finalmente começa a entender como é ser humilhada por não ter tanto dinheiro. É, tá vendo, Bec? Aproveita o almoço, Bec pobre. Que isso? Gente, vocês eram minha amiga ontem. A gente não tem que pensem que somos amigas de alguém como ela. Meu Deus. Tem gente que não tem nem esse pãozinho seco aqui pra comer, mano. E o pessoal zoando com isso. Ah lá, tá vendo? Não fica assim. Eu sento com você. Heather? Mas por que tá sendo legal comigo? Porque agora a gente é pobre juntas. Toca aqui. Não, tadinha. Ela tem bom coração. Tá vendo, mano? Mesmo quando ela foi massacrada por essa japonesa aí, ela esqueceu tudo e quer ser amiga dela. Quer estender a mão pra ela. Tá vendo? Que menina boa. Eu sei como é quando as pessoas são más com a gente. Olha, me desculpa por implicar com você todas aquelas vezes. Eu tava errada. É. Eu acho que a gente nunca sabe o que uma pessoa tá passando até que a gente mesmo passe por isso. Você pode me perdoar? É claro. Ei, você acha que a gente pode pegar um ônibus juntas e ir no brechó mais tarde? É, vamos sim. É isso. É assim que se constrói uma grande amizade. Indo comprar roupa falsa juntos. Parabéns, meninas. Agora vocês aprenderam que... Bom, vocês não, né? Agora a outra aprendeu que não se deve julgar as pessoas por causa do dinheiro. Porque pode ser que você não tenha dinheiro também uma hora e você não vai querer ser julgado também. Mas isso é óbvio, né? Ô, Darman, isso aí é óbvio, mano. Mas por que... Bom, tem gente que não sabe. Ainda tem gente que não sabe. Vamos pra outro? Que só essa história eu sinto que minha vida não tá mudada ainda. E a de vocês também não. Falta mais. Acho que pra manter a mesma pegada pode ser isso aqui, né? Menina mostra a filha rica o que o dinheiro não pode comprar. Perfeito, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente tá vendo aqui agora. Vamos ver. Não, Chelsea acho difícil ser, né? Porque é um time. É um time da Inglaterra. Acho que você tá me confundindo. É Chelsea mesmo. Uau. Mano, não se fala isso pra alguém, velho. Nossa, não deu... Ah, onde já se viu? A pessoa te conta. Fala, ah, eu tô morando num bairro meio afastado da cidade, bem no interior. A última coisa que você tem que falar é tipo... Ô, meu Deus, sério? Tá morando lá? Não, velho. Tem que ser tipo... Ah, é? Ah, e aí? Entendeu? Não pode demonstrar que você tá com dó nem com nojo, porque não deve ter dó nem nojo. Enfim, depois desse climão... De qualquer forma, meu pai está vindo me buscar pra gente passar o fim de semana juntos, então eu pensei em comprar umas coisinhas. Sempre, né, Gucci? O que você tá fazendo aqui? Eu também acabei de voltar do brechó. É a mesma história da outra praticamente. Você tem que usar roupas de outras pessoas. Fale pra o seu pai que você não pode sair vestida assim nem morta. Fala isso pros mendigos. Fala isso pra eles. É o que eu falo pra o meu. E aí ele me dá o cartão de crédito dele. É, porque ele é trouxa, né? Porque se fosse um pai de verdade, ele ia te recriminar e falar, então você vai ficar sem esse cartão. Vai usar roupa independente de onde seja. Uma coisa que não me entra na cabeça é essa supervalorização que a galera dá pra essas coisas aqui, mano, ó. Gucci. O que que tem demais nisso aqui, mano? O porquê que isso é tão super... Qual que é a palavra? É superestimado, né? Tanto faz esse negócio. Eu vou pagar 20 mil reais numa roupa só porque tá escrito Gucci. Sério, nunca entendi, mano. Tem vários amigos que adoram comprar, não tem nada contra, tá? Mas eu só não entendo essa frescurinha. Ai, tem que ser Gucci. Ai, tem que ser Louis Vuitton. Não tem nada demais, mano. Um dia. Eu ainda vou comprar só pra ter certeza que não tem nada demais. Seu pai também tem o próprio negócio, não é? Não, meu pai... Oi, filha. Olha ele aí, ó. Desculpe, me atrasei. Mas eu tirei o dia pra gente passar o fim de semana juntos. Obrigada, pai. Eu só vou dar tchau pra minha amiga primeiro, mas... Eu te encontro no carro. Sem problema, filha. Leve o tempo que quiser. Obrigada, pai. Nossa, o pai supereducado, né? Chega no meio da conversa, nem olha pra amiga da filha, fala só com a filha e vai embora. É, velho da vangordo, hein? Olha, agora eu sei porque você tem que comprar no brechó. Por quê? Quer saber? Meu pai pode não ter dinheiro pra comprar uma casa cara nas montanhas. Faca, pai. Mas nós temos um lar feliz. É isso que importa. E isso é bom o suficiente para mim. É. Meu pai pode não ter dinheiro pra me comprar roupas de marca. Mas ele me mima com o que pode. Perfeito. E o amor dele é muito melhor que qualquer bolsa, gente. Boa, é isso. Meu pai pode não ter o seu próprio negócio. Mas é porque ele se preocupa mais em passar tempo comigo. Diferente dos outros pais, né? Do pai dela, por exemplo, que só trabalha, tem muito dinheiro, mas conversa 10 minutos por dia com a filha só. De tanto trabalho que ele tem. Então o que é melhor? Você ser feliz ou você ser rico? Feliz, mano. E pra mim, isso tem mais valor do que qualquer cartão de crédito pode comprar. Boa. Meu pai talvez não possa comprar uma casa cara ou roupas de marca. Ou até não ter seu próprio negócio. Mas ele é a pessoa mais carinhosa e amorosa que eu conheço. Isso o dinheiro não compra. Ah, isso é tão triste. Senhorita Chelsea, eu levo as sacolas. Ah lá. Benjamin. Não é nem o pai. Meu pai estava vindo. Cadê ele? Ele teve que ir a Londres a negócios. Ele não poderá passar um tempo com você. Oh, meu Deus. Por isso ele me mandou. Oh, pai ausente. Você tem um pai ausente. Que triste. Acho que isso que é triste, né, Chelsea? E não ser pobre. Acho que isso que é triste. Você não ter uma família. Oh, meu Deus. Eu não entendo. Ele sempre faz isso comigo. Pois é, né? Eu não vejo ele faz semanas. É uma pena. Mas ele manda lembranças. Estarei aguardando no carro. Lembranças. Uma roupinha da Gucci. Olha, meu pai pode não ter muito dinheiro. Mas ele sempre tem tempo pra mim. Foi bom te ver, senhorita Chelsea. Precisava dar esse soco ainda no final, mano. Jesus amado. É isso, Darman. A melhor forma de ter uma família feliz é passar o dobro do tempo juntos e metade do dinheiro. É exatamente isso que eu penso, mano. Depois que eu conquistei dinheiro, eu vi que isso não me fez ser uma pessoa feliz. As coisas que realmente me fazem feliz, o dinheiro que eu tenho não pode comprar. Olha como que é engraçado esse negócio, né, mano? Então se você, por um acaso, não tem grana e acha que só é triste por causa disso, repense. Que talvez seja alguma outra coisa que você tenha que alinhar aí dentro de você e buscar felicidade. Porque eu tenho certeza absoluta que não é o dinheiro que vai te trazer. Obviamente que ele pode te ajudar. Você pode pagar contas com ele e ele vai te deixar mais tranquilo. Mas não é só o fato de você ter dinheiro que vai te deixar feliz, tá bom? É estranho eu falar esse tipo de coisa, né, essas coisas mais sentimentais. Mas é, vamos aproveitar que esse vídeo foi completamente sobre isso. Eu já quero falar, dar esse exemplo pessoal, né, que não é o dinheiro que me deixa feliz, mano. Então pode ser que tudo isso acabe, que eu seja pobre daqui a alguns anos. E eu não vou me importar, porque eu sei que não é isso que me faz ser uma pessoa completa, sabe? Não é o dinheiro no banco. Enfim, família, deixa eu ir embora. Agora sim, acho que sua vida mudou. E a minha também. E até amanhã. Tchau.